Ah, isso tá gravando? Ah, oi, velho humano que me assiste, tudo bem? Meu nome é Stuart. Eu não sei por que esse baú está aqui, mas já que tá, né, vamos agradecer. Vou aproveitar pra pegar essas coisas luminosas. Beleza, e continuando. Olá, meros humanos que me assistem, yuhu! Tudo bem com vocês? Meu nome é Stuart, e vocês estão assistindo ao canal Termina White Rules. Eu fui obrigada a fazer isso. Beleza, de qualquer forma, sejam bem-vindos ao canal Termina White Rules. Esse é o pior canal que você vai ver na sua vida. Brincadeira, brincadeira, gente. Brincadeira, é... É, esse daqui vai ser o melhor canal que você vai ver na sua vida inteira. Ah, é... Bem, eu já me apresentei, então. Hoje eu estou aqui para jogar esse tal manipulado jogo, manipulável pelos humanos, chamado Minecraft. Então... Já não perde tempo e enche esse botão de like e se inscrever de pancadas e tem seus poderes! Mas... Todo mundo sabe que tem um poder por dentro, né? Beleza, sim, bora! Hum! Eu não sei o que é para fazer, mas ele só me falou que é para eu encontrar um... Tal diamante, então, né? Já que ele pediu e eu completamente não estou sendo obrigada a fazer isso. Vamos fazer... Vou fazer, né? Fazer mais de gaveto. Essa bancada. Gente, só se eu não me empurra o que está aparecendo aqui, tá? Eu nunca joguei essa treca. Tá... Isso eu já tenho. Ok. Beleza, já consegui fazer esses tais e itens. Tá? Uau! O que que está ali na minha frente? Sim, bora! Gelo! Eu me lembro da Ilha do Gelo agora. Juhu! Uma das ilhas que eu nunca vou participar, eu acho. Tchau! Hum! 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 Ah! Eu vi... Oh! O que que é aquilo do que anda? Ah, depois eu vejo. Yuppie! Get up o lugar. Ai! Ai! Ai meu Deus! Pegando fogo! Pegando fogo! Pegando fogo! Estuar! 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 Pegando fogo! Ai, meu melhor. Beleza. Ali vai ser um dos pontos que eu não vou ir mais. Olha! Hum! Um bicho com a cabeça achatada. Oi, bicho com a cabeça achatada. Eu matei a ovelha sem querer, gente. Eu vou pegando essas coisas. Ai, ai! Vai com esse menino. Hum! Eu posso comer. Ah! Caramba! Ah! 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 Tem que confessar, até que isso aí é realmente bom. Só que dá uma fome rada. Um mundo grande. Marias que eu vou fazer pra ele explorar. Caramba! Eu sinto que eu fiz alguma coisa. Ah! Não dá pra fazer mais. É. Uma raposa. Oi, raposinha. Toma. Raposa, toma. Oh, sua droga. Toma. Ah! Não faz nada. Odeio raposos. Beleza, mano. Tipo, aleatório. Não tem coisa. Ah, não! Devolve, devolve. É meu. Eu não consegui recuperar o que era meu. Mas pelo menos agora eu tenho uma. Uma ótima casa pra se morar. Enquanto eu não consigo botar pra... Ah! Pra ir... O que que é isso? Acho que... Ah! São abobras. Ah, tô com fome de novo. Oh! Minha madeira! Minha madeira! Ela roubou minha madeira! Eu roubou minha madeira! Minha madeira! E tu? Roubou o que, meu? É bom mesmo. O que que tem aqui? Legal. Madeira e muito pão. Isso é bom. Hum! Agora eu precisaria de uma tal... Ferrer... Fer... O que? O gatinho... Ah, desculpa, gatinho. É. Ha, ha, não consegue me pegar. É idiota. Car, 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 car. Quebra! Uhul! Ah, 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 ah! Eu odeio esses bichinhos. Isso é bom. Ah, 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 ah! O que você quer? Ah, não tem como colocar uns prongaçados. Ai, como é que eu queria poder sair voando por aí? Acho que nem os vai ser tal de modo criativo. Eu não me dava de ter existentes naquelas casas. Ih, valeu! Uhul! Isso tá frio. Não. Olha, é um gatinho! Que foco! Ah, o gatinho se for embora. Ah, o gatinho se for embora. Ah, a droga. Tá bom então, né? Cada coisa estranho me aparece. Ah, tô com vontade de sair andando bem mais rápido. Ai, cadê aquela minha coisa lá? Oh, 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 onde que eu tô indo? Tá vendo? Ah, o gatinho se for embora. Ah, o gatinho se for embora. Ah, o gatinho se for embora. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no 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 sininho. E aí E aí ó ó e eu tava começando a ficar com medo desse grandão aí olha eu tenho uma cama eu vou poder dormir a imitação boa de dormindo em o chapa a droga então água toma toma quem me ouve para você não consegui encontrar total vila ó ó que é aquela vila é aquela coisa eu acho que eu fui ser esse vídeo é e me matou ó Ah ah não era para isso acontecer